Fala pessoal, André aqui ao vivo, hoje mais um Fazuel News aqui gravado todas as quartas e domingos das 8h às 10h da noite aqui, tá? Deixa eu dar um oi especial aqui, nós temos, caraca, 1129 pessoas nesse momento olhando aqui o nosso Fazuel News ao vivo e essas notícias foram indicadas pelo Alan, pelo Jean Pimenta, pelo Marlon, pelo Maurício Campos, pelo André e pelo Popo Cake lá no nosso Discord discord.gg barra chipart, vai lá na aba sugerir notícia, coloca o link, coloca a sua opinião que a gente quer, talvez ela apareça aqui no Fazuel News, tá? Primeira notícia de hoje, com rombo de 141 bilhões, Lula promete poupança para alunos do ensino médio, né? Então o Lula já querendo aí usurpar dos jovens, né? Oferecendo aqui algumas migalhas para os jovens aí, falando assim, não, nós vamos criar uma poupança para você A ideia é sensacional, né? Nós vamos criar uma poupança para você, nós vamos botar um dinheirinho ali todo mês e quando você se formar ali no segundo grau, você pode pegar esse dinheiro aí para, né? Comprar uma casa, comprar um carro, comprar uns negócios Cara, pessoal, essa ideia de fazer uma poupança para estudantes, ela já apareceu em países de primeiro mundo e em nenhum dos países de primeiro mundo isso funcionou Teve agora, se não me engano foi no Reino Unido, que o pessoal queria dar um auxílio de 50 mil dólares, se não me engano Quem se formasse no segundo grau, uma coisa assim, ia ter um auxílio de 50 mil dólares Cara, caiu em discussão e o pessoal começou a falar, de onde é que vai ser esse dinheiro? De onde que vai ser esse dinheiro? E, cara, desistiram da ideia, não tem como, não tem não de tirar 50 mil euros lá fora para dar para o pessoal, entendeu? Imagina aqui no Brasil, né? Então o Lula já está com um rombo de 141 bilhões, né? E está prometendo poupança aí para os alunos Galera, isso aqui é aquele ciclo vicioso que a Argentina entrou, tá? O governo não tem mais de onde tirar dinheiro, ele cria novos impostos e a arrecadação acaba diminuindo devido à curva de Laffer E eles começam a imprimir dinheiro, quando começam a imprimir dinheiro, acaba gerando inflação O pior imposto que existe não é ICMS, não é IPTU, não é IPVA, não é IPI, não é nada disso O pior imposto que existe hoje é o imposto inflacionário É quando o governo aumenta a base monetária, é quando o governo aumenta a base de dinheiro que tem no mercado E isso faz com que gera inflação, tá? Esse é o pior tipo de imposto que existe Nós temos uma média de 10% de inflação ao ano dentro do Brasil, tá? Então o seu dinheiro, todo ano que passa, ele vale 10% a menos É por isso que se você parar para pensar Você ganhou um aumento de mais de 10% nos últimos 5 anos Nos últimos 5 anos você ganhou 10% no ano, 10% no outro, 10% no outro Se você fez isso, você ainda deve estar com um poder de compra menor do que você tinha 5 anos atrás Isso é graças ao imposto inflacionário É algo que o governo faz imprimindo dinheiro e tudo mais Vamos fazer uma mega live de economia explicando diversos desses conceitos muito em breve, tá? Então se inscreve para não perder, tá? Nós temos aqui o Peter Jordan falando aqui do... Eu fiz um vídeo hoje uma hora lá na Chipart comentando sobre esse assunto, né? Da taxação de 4% sobre os youtubers, tá? Eles querem taxar em 4% a Netflix, todos os serviços de streamer, Netflix, HBO e tudo mais E também os youtubers e tweet streamers, tá? E ele fala que isso vai prejudicar muito mais os pequenos produtores de conteúdo Aqueles que estão começando ou aqueles que dependem da monetização Do que os grandes criadores de conteúdo que já tem monetização de outras formas E podem fazer isso por conta do maior alcance É um retrocesso, né? E os youtubers, e no vídeo da Chipart eu comentei até pra vocês Até mostrei, coloquei um insert da GVG Mall Onde a GVG Mall me paga 250 dólares por insert em todos os vídeos, né? Se eu botar em 10 vídeos eu ganho 2.500 dólares 250 dólares a cada insert que eu colocar nos meus vídeos, né? E eu comentei, ó Falei, ó Canais grandes ou canais que já tem uma certa relevância Conseguem ter esse tipo de patrocínio Pessoas normais e pessoas que estão me dizendo não Isso é mais um ponto pra fazer com que menos youtubers criem conteúdo no YouTube Enquanto os grandões estão lá em cima, né? Se o menino foca não ganhar Talvez o irmão dele ganhe, né? Esses 4% Pra eles fazerem filmes ruins Pra catequizar crianças na retardadice mental, né? Olha só Governadores de 6 estados do Rio Grande do Sul Estudeste decidiram propor as suas assembleias legislativas Um aumento de alíquota de base do ICMS, né? Eu comentei isso pra vocês no outro Fazvel News Mas quis passar rapidamente aqui de novo Porque é uma coisa muito importante Todos os governadores estão aumentando a base de ICMS Porque os estados que tiveram uma arrecadação maior de ICMS Nos próximos 5 anos Quando mudar a reforma tributária Eles vão ter um repasse depois maior do estado Então nada mais é Nada menos é do que uma jogada de mestre do Lula e do Haddad Pra que os estados aumentem os impostos agora Pro Lula e o Haddad ter mais dinheiro agora pra gastar E depois vão dar uma migalha de volta pros governadores, né? Mais uma jogada de mestre aí do governo do ex-condenado, né? Após condenar Paulinho da Força em 2020 A 10 anos de prisão por envolvimento em esquema de desvio do BNDES E a STF volta atrás em julgamento virtual e absolve o deputado, né? Então nós tínhamos um deputado aqui que tinha roubado o dinheiro do BNDES, né? Que o BNDES é o Banco Nacional do Desenvolvimento aí do Brasil Tinha roubado o dinheiro, pegado 10 anos de cadeia Mas a STF voltou atrás Provavelmente ainda vão ter que indenizar ele pelos anos que ele ficou preso aí Vão ter que provavelmente indenizar o cara, né? Mas então você sabe que se você estiver roubando, né? Mas você estiver roubando do lado certo da força No caso na esquerda Você não vai acontecer nada com você, tá? Você só vai ter problema se você vender aí pipoca Vender algodão doce na rua Vender alguma coisa sem tirar uma nota fiscal Pra dar 30, 40, 50% pro Estado Aí você é um bandido Mas se você roubar e estiver do lado dos bandidos É por isso que eu falo pra vocês Enquanto as leis forem criadas por bandidos Elas vão beneficiar apenas bandidos, tá? Nós temos aqui, governo anuncia Que bolsa poupança para estudantes será lançada ainda esse ano Acabamos de comentar sobre isso Aqui é uma outra fonte apenas do InfoMoney, né? O PT é livre para caluniar, difamar e injuriar jornalistas A única imprensa do qual o PT gosta É a da Venezuela de Cuba e da Nicarágua Que são dos ditadores e são controladas pelos ditadores, né? Expurgada de todas as vozes que contestem o regime, né? Isso é uma questão que eu já levantei pra vocês muitas vezes Muitas vezes eu comentei isso pra vocês O pessoal falou que o Bolsonaro era fascista, tá? Pra você ser um fascista Se vocês podem pesquisar o que é fascismo, né? O fascista, ele controla os meios de comunicação Ele controla os rádios, ele controla os jornais Ele controla as redes de TV, né? Os fascistas, eles controlam a narrativa Quem é fascista? Bolsonaro, onde a Rede Globo e todos os canais do Brasil Ficavam enchendo o saco dele pra pedir dinheiro pro governo Ou o PT, que controla hoje toda a narrativa Aí você pode tirar sua própria conclusão como você bem quiser E se você quiser, você sabe a definição de fascismo Coloca aqui embaixo porque provavelmente você não sabe, né? Aquecimento global é... Opa! Isso aqui eu não posso ler Pulando pra próxima Na abertura do Foro de São Paulo Lula diz que ser chamado de comunista é motivo de orgulho Isso aqui já passou alguns meses Mas eu quero deixar bem claro pra vocês Que Lula, sim, é um comunista É um socialista E você sabe o que acontece no regime comunista e socialista Quando você consome mais do que você produz Você leva um tirinho na testa Foro de São Paulo homenageia ditadores E recebe membros do Partido Comunista Chinês Muito democrático É democrático como sempre Pimenta diz que Milley precisa pedir desculpas a Lula Por ofensa gratuita, né? Pra quem não sabe, né? O Milley ganhou ali na Argentina E ele falou que o Lula é um corrupto É um ladrão, é um bandido É não sei o que lá E agora estão falando assim Ah, vai ter que pedir desculpas Será que Milley vai pedir desculpas pro Lula? Ou vai falar o que o Lula é de verdade? Vamos ver Eu espero que o Milley não nos desaponte nessa, né? Haddad diz que bloqueio no orçamento Deve ficar entre 22 e 23 bilhões, né? Quando Bolsonaro fez bloqueios no orçamento Toda a mídia caiu em cima dele Falando que Bolsonaro iria acabar com a educação Bolsonaro ia matar os pobres Bolsonaro ia matar os negros Bolsonaro vai matar homossexuais Bolsonaro é a pior pessoa do mundo Bolsonaro quer acabar com a educação Bolsonaro quer acabar com a polícia Bolsonaro quer acabar com tudo, né? Mas Bolsonaro fez o que? Nem um décimo, tá? Não, foi um pouco mais do que um décimo, né? Bolsonaro lá fez um, bloqueou ali Que 300, 400 milhões uma vez Mais 200, 300 milhões outra vez Agora o governo falou que vai ficar entre 22 e 23 milhões, né? Bilhões com bem de bola, né? Mas a mídia fica quietinha Ninguém sentiu nada Não aconteceu nada demais, né? É isso que acontece Quando você tem a mídia inteira A grande mídia toda no seu bolso Eles não reclamam de nada Mesmo que o que está acontecendo é um fato Mesmo relatando um fato Vocês vão ser atacados pelos petralhas, né? Por esses comunistas Por esses socialistas de merda Que estão aí Querendo simplesmente roubar o seu dinheiro Com mais impostos, né? Então chegamos aí Ao final de mais um Fazvelha News Deixa um comentário Deixa um like E nos vemos no próximo E nos vemos no próximo